Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente no Shotcut vai falar sobre Glow, que é brilho em inglês. Então se você está com uma parte de... Então aqui a gente vai incluir o Glow. Então se o Blur não é o que você quer, se a iluminação não é o que você quer, pode ser que o Glow faça o efeito aqui. Está vendo aqui? Então ele aumenta um pouquinho. Ele distorce um pouquinho junto com a iluminação um pouquinho. Então é uma outra perspectiva de iluminação em Blur. Então se os vários Blurs não funcionarem, não derem o efeito que você quer, iluminação também não, a condição deles, pode ser que o Glow possa ser uma solução para você, que você possa testar. Perfeito? É isso. Vai depender realmente do vídeo que você está fazendo, se precisa, se o Glow se adapta melhor do que os outros dois filtros que eu já mostrei no canal. Perfeito? Valeu pessoal! Perfeito? Perfeito? Perfeito?